O capítulo 17 de Mateus pode ser dividido em três sessões principais. A transfiguração, visitas de Moisés e Elias, cura de um garoto. Nessas sessões estão contidas algumas preciosas percepções sobre o ministério de Jesus e sua missão de redenção. Numa noite, Jesus convidou Pedro, Tiago e João para segui-lo até o alto de uma montanha. Chegando lá, Jesus se afastou, orou e então apareceu a eles com a glória que tinha originalmente no céu. Seu rosto resplandecia como o sol e seu manto era tão brilhante como a luz. Jesus, neste vislumbre da divindade, os discípulos tiveram a oportunidade de fortalecer suas convicções para momentos difíceis que viriam à frente. Logo após, eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Sabemos que Cristo havia ressuscitado Moisés dos mortos e o levado para o céu e que, para lá, Elias havia sido transladado e levado em uma carruagem de fogo. Ao ver Moisés e Elias vivos, os discípulos receberam uma representação visual da certeza da vida eterna. Moisés representava aqueles que seriam ressuscitados na segunda vinda de Cristo e Elias, aqueles que seriam trasladados. Moisés e Elias ali estavam não só como figuras de algo vindouro, mas também para incentivá-lo e consolá-lo, porque antes da coroa viria a cruz. No final do capítulo, os discípulos, que permaneceram na base da montanha, tentaram, sem sucesso, curar um menino possuído por um demônio. Quando Jesus e os três discípulos se aproximaram, o pai do menino implorou a Jesus para curar seu filho, o que Jesus fez facilmente. É intrigante o questionamento dos discípulos a Jesus sobre por que não tinham conseguido expulsar o demônio. Jesus explicou que não era apenas por falta de fé, mas também pela falta da dedicação à sagrada obra confiada a eles. Em vez de fortalecer sua fé por meio da oração, enquanto Jesus e os três companheiros discípulos estavam na montanha, eles estavam imersos em inveja e em suas queixas pessoais. Para ter sucesso no conflito contra o maligno, é necessário um coração contrito, cheio de piedade e de amor. Desde Jesus, que se revela em toda a sua glória, passando pelo encontro com Moisés e Elias, até a poderosa cura do garoto, a mensagem deste capítulo ecoa pelos séculos. O rei dos reis escolheu se humilhar e aceitar a morte mais dolorosa, não por glória ou honra, mas por amor. Diante desse enorme sacrifício, inimaginável, que resposta daremos a esse amor? Sabe qual a melhor resposta? Entregar a nossa vida a Deus. Amém. Amém.